Olá pessoal, todos bem-vindos. Aqui estou eu para falar sobre essa linda jamaica. Vou falar para vocês o que eu precisei fazer com ela. Gente, ela estava muito grande, essa jamaica. Muito grande. Ela estava assim, chegando aqui, olha, na altura dos meus vasos. Olha o muro, o que aconteceu. Por quê? Como sabemos, agora a gente sabe que ela é uma planta herbífera. Olha, pessoal, onde que ela está? Olha, qual o objetivo dessa planta, gente? Olha, estão vendo como ela é herbífera? Olha, subindo. Ela está tomando conta de todo o muro. Precisei cortar. Olha aqui o vaso. Cortei bastante e deixei assim de lado, porque ela está avançando muito. Olha aqui. Aqui hoje está ventando demais. A chuva parou e ela, o vento, um pouco. Como nós já vimos, ela está junto, porque, na verdade, era o vaso dessa planta aqui, olha, que é a nossa... Ai, fiquei atenta no vento. Desculpa, pessoal. Essa daqui é a nossa renda francesa. A jamaica evoluiu tanto aqui, que pegou o lugar da nossa renda. Olha onde que ela está, gente. Olha, é herbívoro, confirmado. Está vendo como que a nossa jamaica faz? Muito... Evoluiu muito aqui. Esse tom de verde maravilhoso. O sujeiro de ontem, que eu cortei com a planta eros. Gente, olha, ela não quer saber de nada. O espaço é dessa daqui, da renda francesa, mas ela fica linda, linda aqui, né? Essa planta maravilhosa. Ela, olha, como vocês estão vendo, eu cortei todo... Ó, ela veio para cá, para fora. Olha, está vendo essas pontas aqui? Todas essas pontas foi corte que eu fiz, para ela não diminuir o espaço, porque ela estava quase que no meio do quintal, assim, embaixo da escada totalmente. Estão vendo, olha? Dei essa rodada, mas aqui em cima não tive coragem de cortar. Só cortei a altura, mas em volta aqui eu deixei, tá? Essa é a nossa jamaica, linda. Muito fácil de curtir, gente. Muito fácil. Eu rego. Não boto nada, gente. Como vocês veem, olha, não boto vitamina, nada. Não boto... Ah, além de água. Só água. E ela está desenvolvida desse jeito. Como vocês veem, muito desenvolvida. Não cuido com carinho, mas não fico botando remédio, remédio, dando vitamina, não dou. E ela está desse jeito. Linda, linda, linda. Olha, vou pedir a vocês que vocês continuem olhando, olha só. E vocês compartilhem também, né, pessoal? Que vocês se inscrevam. Vou mostrar ela menor para vocês. Olha no vaso menor. Estão vendo? Essa jamaica aqui, no vaso menor, no meu jardim vertical, como que ela está linda aqui. Olha a distância. Como que ela está bonita. Ela dá um destaque muito grande. Aqui em cima tem outro. Não sei se a claridade vai deixar vocês verem bem. Estão vendo? Aqui tem vários vasos da jamaica. E ela se dá bem em qualquer lugar. Estão vendo? Linda, linda. Então, pessoal, eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam aí. Curtam bastante. Compartilhem. Ativem o sininho para o nosso canal continuar crescendo. E a gente continuar vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. E a gente continua vendo essa maravilha de planta jamaica. A CIDADE NO BRASIL